Todo mundo falava Que todo amor que eu tenho Não tem valor pra você Que todo amor que eu tenho Não tem valor pra você Agora eu sei na verdade o que você quer Viver sempre assim fugindo do amor Fugindo de tudo pra nunca sofrer Cuidado, o amor acontece Não manda avisar Um dia quem sabe você vai amar Alguém que não queira saber de você Eu lhe entreguei minha vida Tudo eu lhe dei sem saber Que todo amor que eu tenho Não tem valor pra você Que todo amor que eu tenho Não tem valor pra você Agora eu sei na verdade o que você quer Viver sempre assim Fugindo do amor Fugindo de tudo pra nunca sofrer Cuidado, o amor acontece Não manda avisar Um dia quem sabe você vai amar Alguém que não queira saber de você Agora eu sei na verdade o que você quer Agora eu sei na verdade o que você quer Viver sempre assim Cuidado, o amor acontece Não manda avisar Cuidado, o amor acontece Não manda avisar Cuidado, o amor acontece Não manda avisar Fugindo de tudo pra nunca sofrer Vac Join e se O que é isso?